MÚSICA No teu corpo existe um movimento O teu olhar reflete o sentimento Essa tua linguagem me faz delirar Teu jeito sexy, baby, olha para o que faz Levas-me ao céu, tiras-me do sério O teu sorriso alegre brilha o meu olhar Teu cheiro me embriaga, faz-me navegar Pelos céus do amor É um sentimento que alimenta todo esse meu ser Acredita que podes até nem perceber Que o que por ti sempre é puro, baby E eu só quero é mais Vem que eu quero mais Que o que por ti sempre é puro, baby, olha para o que faz Que o que por ti sempre é puro, baby, olha para o que faz O que por ti sempre é puro, baby, olha para o que faz O que por ti sempre é puro, baby, olha para o que faz